Acabei de me trocar, vou mostrar pra vocês onde eu vou agora E eu tenho uma dúvida Karen, o que que você tá com vontade de comer hoje? Que eu vou mostrar pros meus seguidores o que a gente vai fazer hoje de janta Uma comida bem gostosa Raica, a Raica tá dançando o Bom Dia das Maravilhas lá dentro do quarto Raica O que que a gente pode comer bem gostoso hoje? Os caras, uma coisa bem gostosa hoje que eu vou fazer de jantar Pô, tá no banheiro, fazendo cocô? Isso aqui é estilo pra fazer compras Eu gosto assim, gente Tá magra, tá gostosa, né? Na semana passada que eu recebi um kitzinho lindo do supermercado Princesa E falei pro senhorito Savanã ali, ó Copotão Lembra que eu falei pra ele que eu queria conhecer? E já enchi o saco dele e estou aqui no Princesa Gente, não tô entendendo Olha isso daqui, ó Tudo isso daqui é a etiqueta É tudo oferta, tá? Toda terça e toda quarta É dia de feira Eu já peguei meus legumes, já peguei tudo ali Vou mostrar meu carrinho pra vocês Tem produtos importados, nacionais Eu já vou pegar o meu vinho que eu amo de coração E corre, gente Sério, eu vim conhecer a unidade da Pichincha Olha isso, tudo Tudo, 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 tudo Em oferta Tem muita, muita oferta Corre, aproveita Terça e quinta De terça e quinta não Terça e quarta É dia de feira Então corre pra aproveitar Olha isso, um tanto de oferta Então corre pra aproveitar Olha isso, um tanto de oferta Vou mostrar pra vocês o que eu peguei hoje Gente, vocês acreditam que o Cux Comeu minha vassoura e meu rodo de novo? Peguei umas coisinhas Uns fiozinhos pra mim e pras minhas irmãs Uns produtinhos de limpeza Vinho, aguinha, refresco Ali as hortinhas E é isso Vou pegar agora uma cervejinha Porque eu não sou filha de Deus Né, meu filho? Né? Final de semana Final de semana tá chegando E o dia dos namorados tá como? Ah Vai falar Sensacional, olha o que ele fez Pra tentar amarrar o saquinho Que elas vão de maracujá Mostrar pra vocês o tanto de coisa que eu comprei Olha isso Olha o carrinho Hiper lotado Com certeza absoluta Em qualquer outro mercado que eu fosse Eu não ia pegar acho que metade das coisas As coisas tão muito em oferta lá Tá querendo pechincha hoje Mas eu vou em outra unidade semana que vem E eu mostro pra vocês Deixa eu compartilhar um segredo com vocês aqui Eu tenho que entregar uma foto de um trabalho agora E aí precisa mostrar só a lateral do meu corpo Tipo, a lateral assim E o... Em minha mão É suspiro ou respiro, Karen? Acho que é respiro Acho que é respiro Aqui aparece só detalhes nas fotos Essas coisas de gente De gente muito... Muito intelectual E aí eu vou contar pra vocês o segredinho Que eu faço principalmente Quando eu tenho que fazer essas fotos E uso tipo Ou aparece a lateral do meu papote Ou aparece a minha cintura e tudo mais Eu uso o celulite free, gente Sim Ele dá uma hidratada na minha pele E tipo, eu acho que fica muito mais bonito na foto Eu vou mostrar pra vocês agora Eu passando Estou bonitinho Vou apoiar o celular E vou mostrar pra vocês como eu faço Eu vou tirar a foto ali Vocês estão vendo? Nossa, esse meu abajurado é muito bom pra tirar foto Então como é que eu faço? Eu faço assim, ó Eu pego a minha espuminha E aí eu passo onde vai aparecer principalmente na foto Aí eu passo aqui Passo aqui, ó Que ele dá uma... Eu acho que ele dá uma hidratada na foto Aí eu vou tirar a foto e vou mostrar pra vocês Vou dar antes pra vocês Eu vou dar a foto pra vocês verem como foi a diferença Ai, sério Ai, que cheiro bom Vamos lá Que cheiro bom Ó, dá pra ver que ela já vai hidratando um pouco Tá vendo, ó Ela vai dando uma hidratada na pele E aí eu vou mostrar como é que fica a foto Minha cama toda balançada Que eles estão tirando a foto Gente, vocês viram a diferença? Tipo, pelo menos pra mim faz muita diferença Eu acho que dar uma hidratada fica muito mais fácil Na hora de a gente colocar o filtro Que a gente quer... Eu gosto muito de deixar granulado a foto Então eu acho que fica maneiro É bacana, dá pra dar uma hidratada Que você não precisa editar muito a foto Só joga o filtrinho aqui, ó Fica show E é exatamente essa espuminha maravilhosa aqui Que está comigo constantemente Já coloquei ela em várias situações pra vocês verem Até no meu trabalho Ela tá se encaixando E é lógico que tem um cupomzinho de desconto pra vocês Vou deixar aqui o link pra vocês alacerem pra cima E eu já caí direto no site Tá bom? Então corre, vai lá Sempre tem alguma novidade lá no site Alguma promoção Alguma coisa maluca Corre no meu cupom de desconto Que ganha mais 10% Tá bom? Tá bom? Olha que focinho mais lindo Olha que focinho mais lindo Ai, o pescoço quinha Pescoço quinha No início da fiscalização Ela tentou ocultar O celular que a gente identificou no Neo X Pescoço quinha Olha o hot dog Não é que esponja que eu fiz Com pura de batata Tem que ter pura de batata Né, filho? Tudo que eu comprei hoje lá no Princesinha Não, não A gente nem se mexe Acho que eu vou fazer o bolo, hein? Opa, bolinho Tá fazendo o óculos, por favor? O quê? Tô me irritei Se me encorchar, eu trouxou Olha que foi me encorchando Tô me encorchando Você foi de boca nele Por favor, uma cervechita Por favor O que é a minha foto dessa cara? Porque às vezes por aí te podem fazer como provas, não? Ah... É... 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 Por favor, uma cervejita Ah... Por favor... O que é a minha foto dessa cara? Porque às vezes por aí te podem fazer como provas, não? Ah... É... 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 Eu não vou entrar no Instagram Vocês estão olhando na Avidiq Eu não vou entrar, o idiota Eu vou botar o negócio de duas etapas de ficar assim... Hum... Isso tá muito chato E fica assim pra fazer... Aqui! Lá! Saco! É o meu Instagram, né? É o meu Caralho... Hum... Não, esse é o meu Não, esse é o meu Não, esse é o meu É... Esse é o meu Saco, tá sim? Boa Mano, olha isso E tem chocolate no meio Deixa eu ver se tá bom Acho que tá rio Caralho, tira o olho Caralho Dá um sorriso Ha! No! Proaná Marinate Por favor, uma cervejita Ah... Por favor Por favor Quê é a minha foto tiene essa cara? Às vezes por aí te pueden... Fazer como pruebas, não? Ah... É... 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 Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une Eu estava indo para o aeroporto agora O avião chegou mais cedo, amor Que saudade Ai, eu estou bem, amor Meu amor Durante essa viagem Você não conheceu ninguém? Claro que não, amor Não teve nenhum Rápido romance com ninguém? Já disse que não Ninguém viu esse seu Maravilhoso corpo? Claro, amor Ninguém te beijou? Não Nem alçou-me? Também não Que lindo Não Não Você tem certeza Que não teve relacionamento Com ninguém Durante essa viagem? O que quero desconfiar A dona Já disse que não O que é isso?